O primeiro suspeito foi preso no último domingo em Araguaína, durante a abordagem a um ônibus que havia saído de Marabá A notícia da prisão foi divulgada no Twitter pelo governador do Pará, Elber Ramalho A publicação dizia a seguinte frase A polícia civil acaba de prender em Araguaína, no Tocantins, David José Santos, vulgo Jereba acusado de participar do assassinato do delegado do Amazonas Na época, a polícia disse que estava em busca do segundo envolvido no assassinato A delegacia de polícia de Araguaína recebeu informações das polícias civis do estado do Amazonas e de Tocantins de que um casal escondia o suspeito pela morte do delegado Aldenay Góes Uma operação foi realizada no município No momento em que o suspeito percebeu a presença dos policiais, ele conseguiu fugir do local O casal foi encaminhado para a delegacia do município No local, os policiais verificaram que o casal estava dando abrigo ao fugitivo e perceberam que não havia nenhum vínculo familiar ou de amizade entre o suspeito e o casal e que esse apoio estava sendo prestado por eles devido ao vínculo criminoso pelo fato deles pertencerem à mesma organização criminosa O casal foi autuado em flagrante por organização criminosa e favorecimento pessoal O homem foi encaminhado para audiência de custódia e a mulher aguarda vaga em um presídio feminino do município de Araguaína, em Tocantins Por volta de 9 horas de sexta-feira, o delegado Aldenay Góes foi assassinado enquanto estava dentro de uma farmácia no bairro de Sacramento, em Belém Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver ele entrando e efetuando o pagamento quando dois criminosos entram no local Um suspeito está de bermuda azul e camisa preta e o outro está de calça e camisa e um boné vermelho Ambos chegam e vão direto ao caixa de pagamento onde o delegado está Eles apontam as armas para o policial e tentam tirar algo das mãos dele Na sequência, o homem de camisa preta e bermuda azul efetua vários disparos Aldenay Góes Alves cai no chão e os bandidos fogem rapidamente do local A vítima chegou a ser encaminhada à humanidade de pronto atendimento da Sacramento, mas não resistiu O delegado era titulado 19º Distrito Integrado de Polícia, localizado no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus Aldenay Góes entrou na PC em 2001 como investigador e em 2011 foi empossado como delegado de polícia Ao longo da sua carreira foi titulada Delegacia Especializada em Roubos e Furto de Veículos e da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações O corpo da vítima chegou a Manaus na noite de sábado Colegas e familiares realizaram uma homenagem na sede do 19º Distrito Integrado de Polícia